Meu Amigo Segure as lágrimas pra não chorar A traição é o pior dos castigos Meu Amigo Eu fui abandonar O que ela fez É de partir o coração Eu não vou Choro noite e dia E o lugar dela É uma caixa de litrão Pra matar o saudade É uma caixa de litrão Pra esquecer o cheiro dela É outra caixa de litrão Pra matar o saudade É uma caixa de litrão Pra esquecer o cheiro dela É outra caixa de litrão Pra não morrer de abstinência Eu vou pedir uma carreta de litrão Pra matar o saudade Pra matar o saudade É uma caixa de litrão Pra esquecer o cheiro dela É outra caixa de litrão Pra não morrer de abstinência Eu vou pedir uma carreta de litrão